O governo avalia os preparativos para os Jogos Olímpicos e o presidente Michel Temer diz que o sucesso das Olimpíadas significa o sucesso do Brasil. O planejamento anuncia a liberação de mais de 29 bilhões de reais para ministérios, obras do PAC e emendas parlamentares. Abertas as inscrições para mais de 125 mil bolsas de estudo do ProUni. E ainda, o comitê cobra de minerador ações para prevenir novos acidentes na região de Mariana e Minas Gerais. Estudantes de todo o país participam da Olimpíada de Matemática das escolas públicas. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. Há menos de dois meses do início dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o governo trabalha para assegurar o sucesso do evento. Hoje, durante uma reunião no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Michel Temer, foi feita uma avaliação das ações. Faltam 59 dias para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O governo tem trabalhado para garantir que tudo saia certo. Nesta quarta-feira, ministros e representantes de quase toda a esplanada se reuniram para discutir os preparativos para os Jogos. A questão da Olimpíada envolve mais ou menos 17 ministérios, então são quase todos os ministérios. Esse monitoramento é feito há dois anos, não é um monitoramento que iniciou agora. E há 59 dias dos Jogos são ajustes finos do processo. O secretário executivo do Ministério dos Esportes explicou que é preciso monitorar. No evento dessa magnitude, a segurança sempre é uma preocupação. E algumas preocupações menores, que é o finalzinho de alguns equipamentos, como o velódromo, que está sob controle. Estive lá sexto e sábado agora. E também um pouquinho de energia, que também nós estamos no ponto final. Nós estamos no caminho certo. Vai ser o sucesso como foi a Copa do Mundo, como foi a Juventude, como foi o Pan-Americano, como foram todos os eventos no Brasil. Nós temos uma experiência consagrada e o sucesso, eu não tenho a menor dúvida, ele está por vir. É só aguardar o tempo certo. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a reunião foi importante para que os novos ministros pudessem discutir o tema. Padilha também falou sobre o que o evento vai trazer para o país. Nós vamos ter uma herança que é material. Todas essas instalações que estão sendo construídas para os Jogos Olímpicos serão utilizadas pela população depois, que é uma grande herança. Mas seguramente nós vamos aumentar e muito o nosso potencial turístico. Por quê? Porque cinco, quase seis bilhões, quem sabe seis bilhões de pessoas vão ver o que está acontecendo e como é o Brasil. Durante o encontro, o presidente em exercício, Michel Temer, deixou clara a importância do sucesso dos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas hoje significam muito para o país, especialmente no momento em que há uma certa falta de crença no país. É importante que nós tenhamos Olimpíadas muito regulares, com todos os setores muito bem organizados. Para nós, no concerto nacional e internacional, o sucesso das Olimpíadas significa sucesso no nosso país. O presidente Michel Temer informou ainda que no próximo dia 15 irá ao Rio de Janeiro, acompanhado de ministros, para se encontrar com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e também visitar as instalações dos Jogos. O governo anunciou a liberação de quase 30 bilhões de reais para gastos com o Programa de Aceleração do Crescimento dos Ministérios e emendas parlamentares. Ao vivo do Ministério do Planejamento, o repórter Paulo La Sálvia, que acompanhou este anúncio, traz para a gente agora os detalhes. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, Zé Luiz. São 29 bilhões e 700 milhões de reais para gastos com obras do Programa de Aceleração do Crescimento, todos os ministérios da Esplanada e emendas parlamentares. O governo também vai pedir ao Congresso Nacional autorização por meio de projetos de lei para a liberação de créditos suplementares de 8 bilhões e 800 milhões de reais para gastos, por exemplo, do Brasil em organismos internacionais e na manutenção de serviços do Ministério das Relações Exteriores. O ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, afirmou que mesmo com a liberação desses recursos, o governo continua revisando despesas. A nossa ação no sentido de que haja uma execução fiscal bastante comedida e também, mais uma vez, reafirmar que nós estamos fazendo um amplo trabalho, juntamente com o Ministério da Fazenda, de revisão das despesas, de revisão dos programas e de discussão com todos os ministérios, para termos uma alocação mais eficiente possível dos recursos disponíveis. O Ministério do Planejamento ainda vai guardar 18 bilhões e 100 milhões de reais para liberar durante o ano, em gastos, caso sejam bem sucedidas, a renegociação das dívidas com os estados e a repatriação de recursos do exterior. O ministro interino do Planejamento também defendeu que o governo não pensa em atingir o limite previsto para o déficit deste ano, que é de 170 bilhões e 500 milhões de reais. O nosso objetivo, evidentemente, que não é chegar ao final do ano ocupando todo esse espaço. Nós pretendemos chegar ao final do ano com um resultado melhor do que esses 170 bi. Diogo Oliveira, ministro interino do Planejamento, também voltou a afirmar que o reajuste aprovado pela Câmara dos Deputados, de quase 53 bilhões de reais para o funcionalismo público até 2018, está abaixo da inflação prevista para o período. Este reajuste ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Voltamos com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo. Representantes da Segurança Pública e Defesa Social dos 26 estados e do Distrito Federal se reuniram nesta terça-feira aqui em Brasília com o ministro da Justiça e Cidadania. Na pauta, questões ligadas ao setor penitenciário. Veja na reportagem de Gabriela Noronha. Durante o encontro, representantes de Segurança Pública e Defesa de todo o país apresentaram ao ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, sugestões para melhorar o sistema prisional no Brasil. É algo muito complexo, por quê? Porque você tira 300 hoje, à noite tem mais 300. Você tira 100 de uma unidade hoje, naquela unidade são presos mais 100. Ou seja, há uma necessidade de mudança do comportamento. Ou seja, mudança nas leis, de uma nova compreensão de como atuar dentro do sistema. O ministro falou que essa foi uma primeira reunião em que foram discutidas as prioridades nas questões ligadas à Secretaria Nacional de Justiça e ao sistema penitenciário. Segundo ele, uma das medidas que poderá ser tomada a curto prazo é a realização de mutirões em todo o país para o julgamento dos chamados presos provisórios. Não é possível que alguém fique um ano, dois anos, às vezes três anos preso provisoriamente sem que haja uma decisão. Então, a necessidade é de um grande mutirão. Todos os secretários concordaram. Vamos trabalhar também nesse sentido. Porque a partir desse momento, a partir do momento que nós consigamos selecionar a porta de entrada, prisão para quem realmente precisa de prisão, para quem cometeu crime com violência, grave ameaça, corrupção e tráfico de drogas, de armas e consigamos ampliar dentro do que é razoável e constitucional e legal a saída daqueles que estão provisoriamente presos, nós podemos investir melhor, mais e melhor. Durante a reunião, Alexandre de Moraes também pediu apoio ao projeto de lei complementar que delega aos estados a competência de legislar sobre pontos específicos do direito penal. Foi pontuado aqui na reunião, e eu concordo 100%, que a realidade de cumprimento da pena no estado do Amazonas é diferente do estado do Pará, que é diferente de São Paulo, diferente do Paraná. Então, é necessário a possibilidade dessa delegação. Essa delegação é importantíssima. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2014, a população carcerária brasileira era de 715 mil detentos, uma média de 358 pessoas presas para cada 100 mil habitantes. A Receita Federal libera amanhã a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2016 e também a lotes residuais das declarações feitas entre 2008 e 2015. A restituição vai ser acreditada nas contas bancárias de 1 milhão e 600 mil contribuintes no dia 15 de junho. Serão mais de 2 bilhões e meio de reais. Para você saber se está entre os contribuintes neste primeiro lote, é só acessar o site receita.fazenda.gov.br ou ligar para o número que aparece aí na sua tela, que é o 146. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sabatinou nesta terça-feira o economista Ilan Goldfein. Ele foi indicado pelo presidente em exercício, Michel Temer, para presidir o Banco Central. O nome de Ilan Goldfein para o comando do Banco Central foi anunciado no mês passado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Até então, Ilan era economista-chefe do Itaú Unibanco. Esta é a segunda vez que Ilan Goldfein é sabatinado aqui no Senado. Entre os anos 2000 e 2003, o economista foi diretor de política econômica do Banco Central, uma das razões pelas quais se considera preparado para o cargo. De acordo com o Ilan Goldfein, apesar de desafiador, o cenário econômico atual pode ser revertido. Tenho absoluta confiança na reversão do quadro atual interno. Há que se buscar uma economia mais produtiva, mais competitiva e justa, uma economia que volte a crescer e criar empregos. Uma economia que o Brasil precisa e merece. Para recuperar a economia, ela precisa ser gerida de forma competente, responsável e previsível. Só assim poderemos estimular o investimento e, com isso, o crescimento. Os esforços atuais e as políticas recém-anunciadas têm a direção correta, o que tem permitido o início da repressão de confiança, essencial para a retomada da economia. Ilan Goldfein enfatizou a missão de cumprir a meta da inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5% ao ano, e de assegurar a solidez e eficiência do sistema financeiro. Para o economista, o nível de inflação baixo e estável é essencial para o crescimento sustentável da economia. Nossa história recente bem demonstra que níveis mais altos da inflação não favorecem o crescimento econômico. Pelo contrário, desorganizam a economia, inibam o investimento, a produção, inibam o consumo e impactam negativamente a renda, o nível de emprego e, por fim, o bem-estar social, especialmente das classes menos favorecidas. Pelo contrário, a manutenção de um nível baixo estável de inflação é condição essencial para o crescimento sustentável, uma vez que reduz incertezas, eleva a capacidade de crescimento da economia e torna a sociedade mais justa. Já estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos. O prazo vai até o dia 10 de junho. O ProUni oferece nesta edição mais de 125 mil bolsas de estudo em universidades particulares de todo o país. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem em 2015, ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado na redação. As inscrições são feitas pela internet. O endereço é o siteprouni.mec.gov.br. E, a partir de agora, qualquer pessoa poderá acompanhar pela internet o andamento das obras financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Pelo site do FNDE, será possível verificar o repasse de recursos a creches, escolas e quadras poliesportivas. O cidadão também pode acompanhar as transferências realizadas pelo governo federal e o andamento das construções, conforme os dados de execução inseridos por prefeituras e governos estaduais. Para fazer a consulta, basta acessar o site fnde.gov.br. O comitê formado para criar soluções para os problemas causados pelo rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, quer ações emergenciais sejam tomadas antes do início do período de chuvas na região. O tema foi discutido hoje aqui em Brasília. Participaram da reunião representantes dos estados e municípios afetados pelo rompimento da barragem em Mariana, das famílias atingidas pela lama e das etnias indígenas que vivem ao longo do Rio Doce. O ministro do Meio Ambiente disse que as medidas para minimizar os efeitos do desastre são prioridade nas ações do Ministério. Fiz questão de, no meu primeiro dia de trabalho, ir à Mariana, ir no local, visitar o local da tragédia, para com isso dar, digamos assim, uma sinalização de que isso era uma prioridade absoluta do Ministério. não somente verificarmos e tirarmos os exemplos e as lições dessa tragédia para que elas não ocorram nunca mais no nosso país e no mundo, mas também fazer com que a legislação ambiental seja rigorosamente cumprida no seu escopo. Fabiano é o cacique da aldeia Caieiras Velhas da etnia Tupiniquim, no município de Aracruz, no Espírito Santo. A cidade fica na parte do litoral afetado pela lama. Ele conta que, desde então, os 1.200 indígenas passam por dificuldades. Nós lá dependemos muito de venda de artesanato. O nosso povo depende do rio Piraqueçu, onde foi impactado, onde hoje tem grande mortandade de peixe. Tinha aqui de lá que nós tiramos o sustento. O Comitê Interfederativo quer que as ações consideradas emergenciais sejam finalizadas pela Samarco antes do início do período chuvoso, por volta do mês de outubro. Na reunião desta terça-feira, o grupo determinou um prazo de 10 dias para que a empresa apresente o detalhamento das medidas que serão tomadas antes do início das chuvas para conter os resíduos, evitar novos desastres e melhorar a qualidade da água nos rios atingidos pela lama. Personalidades civis e militares que prestaram serviços às Forças Armadas receberam hoje em Brasília a Ordem do Mérito. Nesta terça-feira, 191 personalidades foram agraciadas com a Ordem do Mérito da Defesa. A cerimônia realizada esta tarde em Brasília foi conduzida pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann. O fato de promover uma atuação conjunta, integrada de civis e militares no esforço da Defesa Nacional em segundo lugar, porque atualiza toda a nossa perspectiva de defesa ao garantir, ao aprimorar a atuação conjunto e combinada das forças. Desde 2002, a Ordem do Mérito da Defesa premia civis, militares e instituições que prestaram relevantes serviços às Forças Armadas. Nesta edição, um dos agraciados foi o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Continuaremos trabalhando conjuntamente para fortalecer o Brasil e fazer com que o nosso país seja cada vez mais a pátria provida, acima de tudo, de respeito às instituições, respeito à nossa população. A conta dos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social vai dar a famílias de crianças diagnosticadas com microcefalia o direito de receber o benefício de prestação continuada, conhecido como o BPC. Para a família requerer o pagamento, a criança terá de passar por exames e avaliações e ter um laudo emitido por médicos do SUS. Esse laudo vai permitir que, lá na frente, o perito do INSS, já com informação precisa, tecnicamente abalizada, poderá conceder o benefício da prestação continuada de uma forma mais ágil e mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz, para que essas famílias recebam esse auxílio, que será extremamente importante para auxiliar famílias que têm uma situação de extrema pobreza, agravado ainda pelo fato de terem um filho com microcefalia e que vão precisar do amparo do Estado, o conforto e o acolhimento da sociedade como um todo e especialmente dos serviços assistenciais, tanto da saúde quanto da assistência social. Alunos de todo o país participaram nesta terça-feira da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E a edição deste ano teve um novo recorde de cidades participantes. Os testes foram aplicados nas próprias escolas, para turmas do sexto ao nono ano do ensino fundamental e também para o ensino médio. É a 12ª edição da Olimpíada. Na escola Eda Mantuanelli, em São Caetano do Sul, os alunos se preparam com a ajuda de grupos de estudo no turno oposto às aulas. O grande desafio é motivar os alunos, e essa é a parte mais difícil, porque todo mundo tem medo da matemática, mas a hora que o aluno percebe que não é um bicho de sete cabeças, que ele consegue entender, ele passa a gostar. Na edição da Olimpíada do ano passado, alunos do colégio ganharam três medalhas, ouro, prata e bronze, além de dez menções honrosas. O BIMAP, sei lá, foi muito bom para incentivar os alunos a gostar mais da matemática, porque a matemática é muito importante, você usa para tudo na sua vida, tipo tudo mesmo. Fiquei bem feliz quando eu percebi que eu ganhei a medalha de ouro no BIMAP. Incentivo que eu também, com o curso do BIMAP, eu ganhei outro curso com o PIC, daí eu estudava mais nesse curso. Esse ano, o número de municípios participantes foi recorde, são mais de 47 mil escolas de 5.500 cidades de todo o país, fazendo a primeira fase de provas da Olimpíada. Quase 18 milhões de alunos se inscreveram na Olimpíada. São Paulo, Minas Gerais e Bahia são estados com o maior número de participantes. A prova da primeira fase tem 20 questões objetivas de múltipla escolha. As escolas corrigem as provas e selecionam 5% dos alunos com melhor pontuação. A lista com os classificados para a segunda fase sai no dia 10 de agosto. Na segunda etapa, os participantes fazem uma prova com seis questões dissertativas, onde devem expor os cálculos e o raciocínio utilizados. As provas vão ser no dia 10 de setembro. A coordenadora da iniciativa na região da Grande São Paulo acredita que é a oportunidade de aumentar o interesse por profissões da área de ciências exatas. Todas essas escolas públicas param as suas atividades normais e se dedicam à primeira fase, às provas da primeira fase da Olimpíada. E as provas são muito características. Elas são formadas por questões bem instigantes, motivadoras, diferentes do que o aluno vê na sala de aula usual. Então, é um momento que eu sempre digo, o Brasil para para olhar a matemática de um jeito diferente, mais estimulante, mais motivante. A classificação final vai ser divulgada no site, que aparece aí na sua tela agora, que é o da Olimpíada, né? No dia 30 de novembro, vão ser premiados 6.500 alunos com medalhas e cerca de 46.200 com menções honrosas. Também são premiados professores, escolas e secretarias de educação dos municípios. Agora, o revezamento da tocha olímpica pelo Brasil. A chama dos Jogos Rio 2016 está no Ceará. Nesta terça-feira, passou pelas cidades de Aracati, Aquiraz e a capital fortaleza. Amanhã, o fogo olímpico continua em terras cearenses. Será recebida pelas cidades de Calcaia e Tapajé, Irauaçuba, Forquilha e Sobral. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, até amanhã. E continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.